A ABHO se orgulha de completar 25 anos de existência e, mais ainda, dos frutos colhidos desde sua criação, quando o sonho se tornou realidade. Há mais de duas décadas, promove e valoriza a higiene e os higienistas ocupacionais no Brasil. Incansável, incentiva constantemente a troca de informações e experiências, fomentando a formação, qualificação e aperfeiçoamento profissionais. Seus resultados devem ser creditados aos associados, pessoas dedicadas à ciência e à arte da higiene ocupacional, que lutam pela prevenção de doenças ligadas ao trabalho mediante a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle de riscos nos locais de trabalho. Parabéns a todos os higienistas ocupacionais! A ABHO não mede esforços na busca de estreitar o relacionamento com entidades internacionais. Assim, tornou-se membro da Iorra e membro institucional da ACG IH. Além do relacionamento mantido com a AIA. Em um dos eventos, logo lá no início, citei o Sêneca, que dizia não ousamos porque é difícil ou é difícil porque não ousamos. Esse pensamento, ainda passado esses 25 anos, continua válido. A ABHO continua ousando, permanentemente, continuamente, para poder oferecer a toda a sociedade brasileira o melhor do conhecimento técnico-científico em higiene ocupacional. Quero parabenizar a ABHO, nesses seus 25 anos, por tudo que ela tem feito em prol da higiene ocupacional e em prol do trabalhador brasileiro. A ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, nasceu do sonho de um grupo visionário de profissionais que se reuniam informalmente na Casa Ródia. Atuavam como prevencionistas das doenças ocupacionais em organizações governamentais, educacionais e da iniciativa privada, que buscavam o intercâmbio técnico, aprimoramento de conhecimentos técnicos, contribuindo para a melhoria geral dos ambientes de trabalho. Em 23 de agosto de 1994, realizou-se o primeiro encontro de higienistas ocupacionais brasileiros, com profissionais prevencionistas e representantes de entidades oficiais ligadas à higiene do trabalho, como a Fundacentro e o Ministério Público do Trabalho. No evento, propôs-se a criação da associação, sugestão aceita unanimemente pelos 93 presentes, número impressionante naquele momento. Eles constituíram a ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, e integraram a categoria de membros fundadores da entidade. Desde essa data, os encontros foram se realizando anualmente, visando a promover a higiene ocupacional e a oferecer oportunidade de atualização aos higienistas. Desde a segunda edição, os patrocinadores do evento ganharam um espaço para expor produtos e serviços, que se consolidou como importante vitrine comercial. Também se incluíram cursos pré-congressos. Até 2003, a ABHO ficou sediada nos locais de atuação das presidências, mas desde 2003 teve sua primeira sede própria, na rua Teodoro Sampaio. Em 2009, instalou-se estrategicamente em Perdizes, próxima ao metrô Barra Funda, onde permanece até hoje. Em chuta e extremamente eficiente, a sede ocupa duas salas comerciais com quase 100 metros quadrados, divididos em dois andares. No primeiro, está a área administrativa, e no segundo, fica a sala de aula e de reuniões, com capacidade para 25 alunos. A compra do imóvel coloca a ABHO em plena sintonia com as estratégias da entidade, elaboradas na década de 90, conferindo-lhe espaço e recursos necessários para a oferta de cursos de capacitação profissional. Nesse sentido, a ABHO oferece um variado leque de cursos, abordando temas de importância fundamental, sempre relacionados aos riscos físicos, químicos e biológicos, objeto de estudo e trabalho dos higienistas ocupacionais. Com docentes pertencentes ao quadro de associados e outros profissionais conceituados em suas áreas de atuação e conhecimento, esses cursos são oferecidos em nossa sede ou em company. O público-alvo dos cursos compõe-se de todos os profissionais atuantes na área e interessados em buscar a constante especialização e atualização, fundamentais para a obtenção de resultados tecnicamente adequados nessa importante e difícil tarefa de avaliar os riscos ambientais do trabalho e propor medidas para sua eliminação e controle. A partir de 2019, a ABHO oferecerá um curso completo em higiene ocupacional, cujo conteúdo programático abrangerá todos os principais temas necessários ao bom desempenho técnico do higienista ocupacional, aperfeiçoando e capacitando novas habilidades para esses profissionais. Assim, a ABHO entende estar cumprindo um de seus objetivos básicos, que é a qualificação dos profissionais que desenvolvem atividades em HO, primordial para a preservação da saúde dos trabalhadores. O curso modular que a ABHO estruturou é um produto que busca estabelecer para o higienista um conjunto de temas, desde os mais elementares até os mais detalhados e atuais, para que ele possa ter uma formação adequada para desenvolver as suas atividades, seja onde for, em empresas, em órgãos do governo, ou em universidades, ou mesmo docentes. O ambiente de trabalho deve ser saudável, pois é inadmissível que um trabalhador se exponha a condições insalubres. O custo social de quem adquire uma doença ocupacional é muito alto, em termos de tratamento médico e de perda de suas habilidades profissionais, qualidade de vida familiar e cobertura da previdência social. A preocupação maior do higienista ocupacional reside em estudar os ambientes de trabalho e propor medidas que evitem os infortúnios laborais. Todo trabalhador tem o direito de exercer sua função profissional ao longo de sua carreira e chegar à aposentadoria em condições físicas e mentais que lhe permitam desfrutar uma vida saudável. Nós, higienistas, trabalhamos para que o ambiente não traga prejuízo à saúde, que uma pessoa possa trabalhar 30, 40 anos sem ter prejuízo no final da sua vida profissional. Nosso grupo participou da criação das leis que hoje ainda estão em vigor no Brasil, há 41 anos, como a nossa portaria 3214, criando a nossa NR15. A nossa última, talvez, fronteira possa ser aquela de ver no futuro que nenhum trabalhador brasileiro recebe o adicional de insalubridade para aceitar uma condição perdição à sua saúde. Desde 2003, a ABHO mantém dois programas de certificação profissional organizados pelo CPC, Comitê Permanente de Certificação. A convocatória ocorre em edital no site da ABHO, para provas de conhecimentos. Hoje, elas são aplicadas anualmente durante o congresso da ABHO. As duas certificações destinam-se a dois públicos. O HOC, Higienista Ocupacional Certificado, destina-se ao público que tenha concluído o ensino superior em ciências exatas ou biológicas. E o THOC, Técnico em Higiene Ocupacional Certificado, há aqueles que tenham terminado o ensino médio ou que tenham curso superior em outras áreas, diferentes das exigidas para o HOC. O candidato aprovado recebe seu título e seu nome é publicado na revista e site da ABHO. A cada cinco anos, é necessário efetuar a manutenção da certificação. Essa certificação é reconhecida por numerosas empresas dentro dos respectivos processos seletivos. A partir de 2003, passou-se a certificação por um processo de prova e títulos. Na realidade, quem faz essa certificação? Quem realmente pode fazer? A ABHO aceita que qualquer profissional dentro da área de exatas pode fazer essa certificação. Para os técnicos, apenas o curso colegial. Em 2013, a ABHO deu entrada na Divisão de Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do então Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, em Brasília, a requisição para o reconhecimento da atividade de higienista ocupacional e de técnico em higiene ocupacional. Obteve êxito em 2016, no reconhecimento dessas atividades, entre as famílias de ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações, recebendo o código número 2149-40, no qual são descritas as atividades realizadas no trabalho, os requisitos de formação, experiência profissional e as condições de trabalho. Porque a maioria das empresas, quando vão contratar, ou quando contratam um profissional, ainda quando precisam fazer, por exemplo, uma reestruturação interna, a primeira coisa que eles procuram é o famoso Código Nacional de Ocupações. Se isso está regulamentado nesse código, então isso vai para a carteira de trabalho do profissional. A ABHO está presente nas mídias eletrônicas e nas impressas. A história começa em 1996, quando a entidade lança seu boletim informativo, o ABHO Atualidades, que em 2002 se transforma na revista ABHO. A publicação circula trimestralmente em todo o território nacional e é distribuída a todos os associados, entidades relacionadas à saúde do trabalhador e instituições de ensino. Também é distribuída a associados em versão eletrônica pelo site. Outra importante ação da ABHO é a parceria com a ACG-IH, na tradução dos TLV e BASE. Importante ferramenta de consulta para os higienistas, a qual define os limites de exposição ocupacionais relativos às substâncias químicas e aos agentes físicos e aos índices biológicos de exposição. A publicação anual do livreto traduzido para o português foi uma grande conquista da ABHO e é distribuída gratuitamente aos associados. Desde a criação da ABHO, em 1994, nós nos comprometemos a manter atualizada essa informação através da revisão e edição anual do livro, contendo esses limites de exposição, em português, para que fosse acessível a todos os profissionais que dedicam-se à higiene ocupacional no Brasil. A ABHO não está presente só no estado de São Paulo. Mantém também representações regionais em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Escritórios que realizam eventos locais na busca do desenvolvimento da higiene ocupacional no Brasil, promovem e incentivam a admissão de novos membros. Meta perene da ABHO, a busca do aumento do número de associados, razão principal de nossa existência, visa a aproximação da associação com profissionais do setor, com o objetivo de conhecer suas demandas para melhor atendê-los. Acho que esses são grandes desafios, ou seja, olhar para o passado, sem dúvida nenhuma que é importante, e para aquilo que nós pretendemos construir. Nesse sentido, os cursos que nós estamos lançando, temos que estar sempre alinhados com as novidades que vão surgindo também nessa área de conhecimento, e a busca constante de novos associados. Então, os associados não só têm uma importância, claro, para a sua própria contribuição com a associação, no que diz respeito à manutenção da associação, mas, sobremaneira, com aquilo que trazem, em termos de conhecimento, em termos de novidade, em termos de demandas, porque a partir das demandas dos associados é que realmente nós podemos dar o rumo e o norte mais adequado para a associação. Além disso, eu acho que um outro aspecto muito importante são as parcerias que a gente vem fazendo e pretende fazer cada vez mais com algumas instituições, não só no Brasil, como outros organismos internacionais que tratam do assunto higiene ocupacional. Então, essa também é uma missão, uma meta perene dessa diretoria que nós vamos procurar intensificar cada vez mais.